Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, eu sou o Canobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje é Alanius Assamia dinossauro aqui. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com o meu querido Alanius dois em um, ou então Alanius de Pegasus, né? Porque nós temos que conversar aqui hoje sobre dois personagens de King of Fighters XV. Um é o rei dos dinossauros, que saiu já tem alguns dias aí, você sabe muito bem disso. E a outra é a nossa querida Athena Assamia, que saiu essa noite, cara. Essa madrugada aí, na verdade, no canal da SNK. Então a gente vai ver o gameplay dos dois personagens aqui e, obviamente, tecer aqui alguns comentários pra você sobre o que a gente achou de ambos. Então se você está curtindo esses videozinhos de Coffee XV aqui no canal, deixa o seu likezinho, se inscreve aí. E não se esqueçam de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, sem mais delongas, meu amigo. Porque nós temos dois trailers pra poder ver nesse vídeo de hoje aqui com a galera. Primeiro, nós vamos começar com o King of Dinosaurs. Que é o trailer mais antigo aí. A gente vai dar uma conferida no gameplay dele aqui rapidão, fazer alguns comentários. E, pra quem aí deve estar se perguntando, nosso querido Alanius está sem câmera hoje porque ele está debilitado, galera. É, eu tô com um treco no olho aqui, gente. Vocês não fazem ideia, cara. Então o nosso querido Alanius hoje vai ficar em off. Ele vai ficar com uma voz do além nesse vídeo aqui, né, brother? Vou fazer o possível pra transmitir minhas emoções pela voz. Vamos lá, meu amigo, sem mais delongas. Taca ali o play e bora ver primeiro esse dinossauro muito louco aqui que eu não conhecia, mano. E aí, precisou cortar a unha, hein? Rasgou o tênis ali, velho. Bacanagem, velho. Caramba, o tamanho do personagem. Olha. Caraca, mano. Que da hora, mano. O dinossauro grappler. Tá bom. Muito bom, mano. Que isso, velho. Que louco, mano. Olha, o parryzinho ali, da hora. Emendando uns combi ali de buenas. Ah, pô. Ele bate pra caramba também, ó. Ó. Que louco, mano. Caraca, mano. Nossa, minha coluna. Ai. Nossa, que da hora, mano. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Caraca, irmão. Dinossaurinho brabo esse aqui, Alanis. O King of Dinosaurs apareceu ali no Coffee 14, a primeira vez. Agora tá pra ver ali algumas peninhas ali. Eu não lembro se isso era evidente lá no Coffee 14. A ideia é que no Garou, Mark of the Wolves, tinha um personagem que jogava com uma cabeça de grifo, que era o Tzok. E ele era um grappler violentíssimo ali, cara. Muito da hora jogar com ele. E pela voz, me parece que é tipo o King, sabe? Simplesmente trocou a roupa e um pouquinho o estilo de luta, entendeu? Mas ele sempre foi um personagem tipo o Zangief, assim. Só que, como você tá vendo aí, os agarrões dele são sensacionais, cara. É muito louco jogar com ele, tá ligado? Ele, eu acho, foi o primeiro grappler eu peguei pra jogar e eu me diverti demais jogando com ele ali. Eu acho ele mais divertido do que o Clark, que é o grappler que eu jogo. Embora seja um pouquinho mais difícil de jogar com ele, cara. Ele é um pouquinho mais lentão, né? O que deu pra poder reparar ali é que realmente ele tem alguns elementos de grappler bem interessantes no panteão de habilidades dele ali, né? Mas ele também bate pra caramba, como a gente pode ver agora novamente no trailer que tá rolando aí pra vocês, entendeu? Ele tem uma sequência de combos muito legal que, pô, se combinados aí com esse estilo de agarrão dele, ele se torna um personagem bem perigoso, cara, de se enfrentar, hein? É, ele é um cara que dá um dano do caramba, mano. Esse é o boneco do dano, né? A gente tava comentando, né, em uns vídeos atrás aí, né, que tipo, tem uns bonecos que no cofre é um negócio mais equilibrado e tal, não sei o que. Esse é um daqueles que desequilibra. Mas da hora, cara, o gameplay do personagem. Esse aqui eu confesso que é um lutador do cofre que eu nunca tinha visto assim mesmo ou até mesmo prestado atenção. Pode ser que eu já tenha visto em algum lugar, algum vídeo, alguma coisa do gênero, mas nunca atinei, tipo, pô, é um dinossauro dentro do cofre, entendeu? E agora a gente vai pro prato principal desse vídeo aqui, meus amigos, que é a nossa querida Atena, que foi liberada aí nesta madrugada. Deixa eu até trocar a tela aqui novamente pra que vocês possam ver aqui o videozinho que já está devidamente preparado. E nós tivemos também a formação de um novo time, galera, que a gente vai ver no final desse videozinho aqui também. Então, Alanios, sem mais delongas, grite o C aí pra nós, porque a gente vai começar a ver aqui o videozinho da Atena. Atena! Você vai terminar o vídeo gritando Saori aqui, você vai ver. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, bora ver qual é da personagem Atena no cofre 15, rapaz. Pô, cabelinho roxo igual, hein? Ah, que lindinho. É? Toda brilhante. Seia pira. Normais. É, normalzinhos dela. Olha, caralho! Bicha miudinha, mas é potente, hein? Né? Olha, rapaz, que isso? Agora eu tô mostrando algumas strings básicas dela. Ué, ela tá atraindo o cara? Não, é que o Rion, ele defende e vai pra frente, né, naquela... Ah, tá, entendi. Caramba, que legal, ela mandou o cara pra cima, mandou energia ali e não conseguiu pombar depois. Olha. Olha. Ela parece que tem umas espécies de stencil ali, ou é impressão minha? Não, é só a posezinha que ela faz na hora que tá batendo mesmo. Ah, tá. Ah, que bonitinha. Pô, ela é toda meiguinha, né, mano? É. Nem parece que bate pra caralho. Aí, ó, time formado aí. Super heroines. Time das super heroínas formado aqui, Alanios, com Yuri e Mai também, ó. Eu, infelizmente, tomei um spoiler de quem que ia formar o time ali, mas... Já adianto que gostei da combinação, né, são três protagonistas muito legais ali. A Tena, ela sempre fez parte do time da China, com o Shin e o Cie Kensou, ou o Bao junto, né, dependendo ali. Cara, tirar ela daquele time e colocar com Yuri e Mai é uma combinação bem inesperada, mas eu gostei bastante. E em termos de gameplay, né, cara, a personagem, assim, ela tem um gameplay bem dinâmico, rápido, eu diria até. Mas, assim, eu acho que eles focaram muito em golpes específicos, sabe? Eles começaram a mostrar o potencial de combo dela mesmo, mas pro final do vídeo só. Então, eu acho que ficou faltando um pouquinho mais pra gente, assim, em termos do que ela pode fazer. Mas ela é bem interessante, parece, cara. Muitos dos ataques dela ali, ela jogando o cara pra cima, ela manda uma magia e ela consegue, depois dessa magia, mesmo à distância, chegar perto e continuar combando e tudo mais. Mas, então, assim, ela parece ter um gameplay bem interessante, Alanis. É, a Athena, ela sempre foi fan favorite, né? É a popstar do game, tem, acho que no Coffee 97, inclusive, tem uma música de fundo que é cantada por ela, né? Você tem dois padrões de gameplay. Ou você fica zoneando nessas magias pra sempre, ou você vira um demônio de combo, entendeu? Porque essa menina bate muito ali de perto também. Ela tem de tudo um pouco, né? Ela é grappler, ela tem uns artifícios de movimentação ali, como a gente viu o teletransporte dela. Grappler, que eu digo porque ela tem um comando de grab, né? Ela é zoner pra caramba. Nossa, o zoneamento dela é muito bom, porque ela tem projéteis que vão em velocidades diferentes, né? Sim. Ela tem o cycle ball, que vai na velocidade normal, e o cycle shoot, que geralmente vai mais rápido. E, então, dá pra você combinar ali os dois, pra dificultar o seu oponente a saber qual é o momento que ele vai pular do seu projétil e tal. Ela é um personagem que sempre foi muito bom. Queria comentar sobre o visual da Athena, porque todo The King of Fighters, ela aparece de forma diferente. Desde o 94, cada KOF novo, ela tá com uma roupa diferente. E eu gostei bastante desse visualzinho dela aí, tá bem legal. Tá parecendo muito um visualzinho clássico chinês ali. Tá retratando bem, né? O lado popstar da Athena, né? Os efeitos especiais dela sempre foram os mais bonitos do jogo. Ela sempre teve esses brilhos e tudo mais e tal. Essas coisas muito detalhadinhas ali. Inclusive, em um deles tem um especial que eu acho que é o mais lindo do jogo, que ela vira tipo uma fênix, sabe? Da hora demais, cara. Aquele lá. Gostei dos efeitos da Athena, do visual dela. Os golpes estão todos ali. Da hora. Athena, como sempre. Sim, da hora, mano. A personagem mesmo, assim. Eu que não conhecia tanto, igual eu costumo falar nos vídeos do KOF, eu não conheço tão bem o roster dessa maneira. Mas o que eu vi dela aqui, eu fiquei bastante impressionado, cara, em termos de gameplay, assim. Então agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam do gameplay da Athena e também do Rei dos Dinossauros, que a gente aproveitou pra poder incluir nesse vídeo aqui também. Deixem embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu Deus? Uma olhada pro pin esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!